Eduardo, boa noite. Queria que você falasse sobre a substituição de Diego Souza, que ele saiu muito irritado, jogou algo no banco de reservas, a gente tem essa imagem. E também sobre o relacionamento com a torcida. Você sempre destacou que quando começou essa carreira como treinador, você é um cara muito emotivo, em alguns momentos cabeça quente. Como é que está isso ali? Por que teve torcedores xingando, a polícia foi chamada ali? Hoje, eu acho que talvez foi o pior momento do banco de reservas com a torcida. Diego Souza, saiu o Endel, saiu o Diego e saiu o Vitor. A torcida é passional, o time não está num bom momento, eles vão xingar, vão criticar. É normal. Entre esses jogos que o Sporting não conseguiu pontuar, e teve algumas vezes a oportunidade de jogar com a torcida, por favor. O de hoje, mais uma vez, volta aqui a lá de trás. Não, a gente tem ideia que a gente tem do bem, você sempre diz isso constantemente. Mas, e esse detalhe a mais, está faltando para de fato sair o resultado. Eu não falei isso hoje que o endereço teve bem, né? Não, não, não. E outras vezes, quando o endereço não esteve. Hoje não é. Não aconteceu, tem que trabalhar a semana para domingo conseguir o resultado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.